Shorty gon get that bebo shorty's young rap like razor shorty got wick, got flavor part of my tits and make up uhh 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 é-vom a la staat vem no Betiedo party best tou pensando, tá? vem no Betiedo impu ripurri 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 é-vom a la take your reflection and tellin' your bestpped girl my fucking bitch oh my fucking bitch e aí oi 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 minha amiga tá na sede me liga pra sair da bet mas eu não caio nesse macete eu sou pro galoca me mudou o palo mas tá fudendo brota na base bebê cê não sabe o que tá perdendo ela era lá da barra ele de ipanema foram ver um campeonato lá em saquarema achando que ia dar bom mas só deu problema só deu problema a menina chegou gigante cheia dos esquema um moleque apaixonado e ela toda pena ele queria um amor ela só tinha pena enquanto ele dormia mal ele sabia que lá no pé da areia outro chama de sereia essa menina solta essa menina solta enquanto ele dormia mal ele sabia que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria